Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques durais E tenha somente a certeza Dos amigos do Pedro e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar o tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos felizes do bom e nada mais Eu quero cadeiros e caras Com a mão, a semente e o sol Eu quero uma casa no campo Onde eu possa mandar meus amigos Meus discos e livros e nada mais Onde eu possa mandar meus amigos Os teus discos e livros e nada mais Eu quero uma casa no campo Eu quero uma casa no campo